Boa noite, gente. É tão bom estar junto com os amigos, né? Já tava sentindo falta. E pra começar a minha participação aqui, eu vou cantar Ave Maria, né? O Sírio tá se aproximando. Tantos amigos que nós perdemos com essa pandemia. Mas, se Deus quiser, isso vai passar. Então, um abraço caloroso a todos que perderam alguém. E que Nossa Senhora de Nazaré abençoe cada um de nós. Não vai ter Sírio, mas nós vamos fazer nosso Sírio aqui. O Sírio vai estar dentro de cada um, né, Valdo? A gente vai estar se reunindo sempre. Ave Maria. Dos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai Abençoai Essas terras morenas Seus rios, seus campos E as noites serenas Abençoai As cascadas E as borboletas Que enfeitam as matas Ave Maria Ave Maria O que temos em vós Ave Maria Roga e por nós Ouve as preces Murmúrios Murmúrios de luz Que aos céus acendem E o vento conduz Conduz a voz Virgem Maria Virgem Maria Roga e por nós Um abraço a todos os amigos que estão assistindo aí A família que tá lá em Itaituba Toda hora tá mandando, né, Eliette, tá mandando Um alô aí pros irmãos Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Roga e por nós Ave Maria Ave Maria Ave Maria Roga e por nós Ai, por nós Que lindo, que lindo, obrigada E tem uma música que eu vou cantar Que me faz, me recorda muito a minha irmã Elisete Ela gostava muito dessa música E sempre que a gente reunia, ela pedia pra cantar Então, onde ela estiver, ela vai estar ouvindo A Elisete, Bete, aí em casa Vamos relembrar a nossa irmã Teu beijo doce tem sabor do mel da cana Sou tua ama, tu escrava, teu amor Sou tua cama, teu engenho, teu moinho Tu és feito um passarinho que se chama beija-flor Sou rosa vermelha, ai meu bem, querê Beija-flor, sou tua rosa Ei, de amar-te até morrer Sou rosa vermelha, ai meu bem, querê Beija-flor, sou tua rosa Ei, de amar-te até morrer Quando tu voas pra beijar as outras flores Eu sinto dores, um ciúme, um calor Que beijo no corpo, meu corpo e colhe a alma Meu amor e da minha calma E o meu beija-flor Sou rosa vermelha, ai meu bem, querê Beija-flor, sou tua rosa 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 Aí, amigos Armando, vamos fazer a nossa Tem uma música, né? Que tanto a família do Armando Como a minha família Era mamãe que era apaixonada por essa música e o seu Fran também gostava dessa música. Então, as duas famílias curtiam muito essa música. E eu vou aproveitar para cantar com o Armando, acompanhando. Abraço aí para a minha amiga Deusa, que agora mesmo eu estava falando com ela. Um abraço, Deusa. Marino, Vitor, a Sandra. A Luciana, em Macapá, está assistindo. Minha sobrinha mandou um abraço. Obrigada. Aí, a turma do seu Fran e a turma, a família Mendonça e a família Gaspar, representadas aí nessa música. Sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse, O espaço para voar. Eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só pra não te ver chorar. Na ilusão desse poema, eu roubava um tiadema, lá do céu pra te ofertar. Onde a fonte rumoreja, eu ergui a tua igreja, dentro dela o teu altar. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se esse canto é todo teu. Sertaneja, pra seca os teus olhinhos, vai ouvir os passarinhos que cantam mais do que eu. A tristeza do teu canto é mais triste quando eu canto a canção que eu te escrevi. E os teus olhos, nesse instante, brilham mais que a mais brilhante das estrelas que já vi. Sertaneja, vou embora, a saudade vem agora, a alegria vem depois. Vou subir por essas serras, construir lá noutras terras um ranchinho pra nós dois. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se esse canto é todo teu. Sertaneja, pra seca os teus olhinhos, vai ouvir os passarinhos que cantam mais do que eu. Sertaneja, se esse canto é todo teu.